Música Trabalhadores de frigoríficos de todo o país se manifestaram hoje em frente à Bolsa de Valores em São Paulo O objetivo do ato foi denunciar o descaso de empresas como a JBS com a saúde dos trabalhadores Desde março deste ano, a categoria tem lutado para conquistar direitos básicos como equipamentos de proteção individual adequados contra a Covid e distanciamento social nos locais de trabalho Confira na reportagem de Vanessa Nicolai do Jornal Brasil de Fato Fábricas com milhares de funcionários, trabalhando em temperaturas abaixo de zero aglomerados e podendo trocar de máscara de proteção somente a cada cinco dias Essa é a realidade de muitos trabalhadores de frigoríficos que em março deste ano registraram suas condições de trabalho dentro de fábricas da Aurora em Chapecó, Santa Catarina Agora, seis meses depois, organizados em nível nacional, os trabalhadores seguem na luta para denunciar o descaso das empresas do setor Nós estamos aqui hoje, nesse ato, em repúdio à atitude das empresas, especialmente da JBS E por conta da intransigência dessa empresa que não atende o movimento sindical que continua explorando os trabalhadores E é por esse motivo que nós entendemos que a sociedade tem que saber o que está acontecendo lá dentro dos frigoríficos Esse ato nós decidimos fazer aqui, é o primeiro ato nosso aqui na Bolsa de Valores Porque a maioria dessas empresas, JBS, BRF, é capital aberto, tem ações na Bolsa de Valores Então, é chamar também a atenção dos acionistas para esse problema que o setor enfrenta O ato fez parte da campanha nacional A carne mais barata do mercado é a do trabalhador E foi organizada pela CONTAC em parceria com a CNTA e a UITA As organizações reclamam de falta de segurança nos espaços de trabalho Considerando que os frigoríficos são zonas de alto índice de contaminação do vírus Nós trabalhamos em frigorífico, em sala de câmera fria Onde facilita a propagação do vírus Que a gente trabalha abaixo de 10 graus Hoje a gente consegue os EPIs Que a gente tanto lutou para conseguirmos Mas nós temos colegas que ainda tem usado a máscara por 5 dias Como a gente usava no início O setor frigorífico emprega cerca de 500 mil pessoas no Brasil Segundo o contagem dos sindicatos Cerca de 125 mil deles estão atualmente infectados com o coronavírus No Rio Grande do Sul, por exemplo Os trabalhadores do frigorífico chegam a representar 25% dos infectados de todo o estado Nós temos um problema muito sério Que é com relação à questão da testagem Que também não são testados Então são coisas que nós estamos lutando, estamos brigando E a JBS é indiferente com relação às nossas reivindicações Na verdade o que acontece é que as empresas têm o medo De que fazendo a testagem e aparecendo um grande número de casos Que ela tenha que fazer uma paralisação E que ela não quer fazer isso Durante a pandemia o setor de processamento de carne não parou um só dia de produção Mais do que isso nos últimos meses obteve alta nos dividendos Somente a JBS aumentou em 58% o seu lucro Contabilizando no total mais de 3 bilhões de reais A JBS, como é que se explica? Ela nesse período, no último trimestre, ela superou a Petrobras Não é pouco, é uma empresa grandíssima E ela podia muito bem atender as reivindicações dos nossos trabalhadores Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato E aí E aí E aí